O Grupo Rede Globo vem tentando censurar o ex-presidente Lula há dois dias. Ontem no Jornal Nacional e até mesmo na Globo News, as emissoras divulgaram uma pesquisa produzida pelo Instituto Data Folha, que aponta os altos índices de rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Porém, outra parte da pesquisa importante vem sendo censurada e escondida pelo Grupo. A pesquisa também apontou as intenções de voto do eleitor para as eleições de 2022 e nela o ex-presidente Lula aparece com 41% dos votos totais contra 23% do presidente Jair Bolsonaro, uma diferença de 18%. Levando em consideração apenas os votos válidos, o ex-presidente poderá ser eleito ainda no primeiro turno. Na própria pesquisa, levando em consideração uma simulação de segundo turno, o ex-presidente Lula também venceria com 55% contra 32% do atual presidente. 43, 44, 34 em dezembro 32, 40% em janeiro e em março eram 44%, agora 45. Os que não sabiam eram 4% em abril de 2019, depois 2. 2 novamente, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, novamente 2 e agora 1%.